Olá amigos do blog São Miguel em Alta, mais uma vez o blog tem suas entrevistas e dessa vez vamos conversar com uma professora, Celina Freitas, que está lançando mais um livro de sua carreira já, que já fez vários outros trabalhos, como é Trilhando em Porto, o primeiro livro dela, o segundo livro foi Os Freitas, em Sírio Pau Branco, onde ela tem seu reduto familiar naquela região ali do município de São Miguel, e agora isso é provérbio explicado. Celina, professora do ensino verde, ensino fundamental, trabalhou na rede pública municipal e também na rede, e agora na rede estadual. Celina, tudo bem? Tudo bem. Celina, como foi para você, para escrever nesses livros? Bom, primeiro o amor pela leitura, né? O primeiro o amor pela leitura, pela literatura em si, né? E como eu estava começando com você agora há pouco, assim, na adolescência, né? Quando eu comecei a julgar, eu gostava de escrever frases, né? Você me pega na coisa, às vezes escreve em diário, em um caderninho, e eu tenho um caderno de escrever várias frases. Normalmente a gente começa a se descobrir como gente, né? Porque nós somos gente, claro, mas, assim, você começa a se descobrir, né? Começa as primeiras descobertas, os primeiros amores, as primeiras paixões. Então, você começa a ver outras coisas com um olhar mais diferente. E eu sentia que, assim, escrever frases, né? Era uma coisa boa. Então, eu gostava, né? E as frases foram aumentando, né? Foram virando poesia, e as poesias foram crescendo, e depois os livros, né? Então... Para ficar na memória do povo, né? É verdade. Porque, assim, é bom quando a gente sente, mas tem coisas que a gente precisa expor, né? E a poesia, eu lembro muito de Raquel de Queiroz, que ela comparou uma vez na entrevista, ela dizendo que o livro, para ela, era como se fosse um filho, era como se fosse um par. Na hora de sair, ele sai. Na hora de nascer, ele nasceu. E, assim, a gente vai tendo ideias, a gente vai tendo ideias e vai organizando. Então, escrevi várias poesias, como eu disse, na minha adolescência, de juventude. Passei vários tempos, assim, sem publicar, né? Porque, às vezes, a gente, por alguma coisa, não publica. Aí, depois, realmente teve um investimento alto, não é? Não é... Até porque, assim, tudo é por conta, né? Conta própria. Eu tive um investimento pra eu, né? Eu trabalho no meu, eu sou o seu pago, né? Tudo. Se vender, eu tenho um retorno. Se não vender, eu fiz um investimento, né? Então, a gente vai esperando isso. E o primeiro livro, né? Como eu disse, de poesia, trilhado do Vômito. É um poesia que eu vi juntando muito tempo, né? Isso é o próprio autorismo. É, são o próprio autorismo, né? Então, claro que a gente tem... E como você vai clamar aqui, cadê, dessa poesia que você se lembra aí? Tem, assim, porque tem várias poesias, principalmente no trilhado incógnito. Né? De problemas sociais, a questão do contexto, as inspirações que a gente já tem, de amores, né? Do sofrimento de algumas coisas que a gente vai ver... Do escondre, do escondre do passado... É, porque a gente escreve o que a gente conhece, o que a gente vê, o que a gente vê, do real, né? Então, no caso da literatura, é uma representação, também, como toda arte, é uma representação do real, né? E no livro trilhado incógnito, tem uma das poesias que eu acho interessante, né? Com a preocupação, assim, que a gente tem, com o menor, com o abandonado, com a pessoa que, muitas vezes, não vivencia a data que os outros vivenciam. Com o socialismo. Aí, tem uma poesia que teve como livro, ah, se eu tivesse Natal, né? E como a gente está se aproximando, por dezembro, agora, né? Aí, eu lembro sempre dela, eu não tenho muitas decorácias, porque eu não tenho muitas decoradas, não, mas sempre lembro de alguma coisa. E nessa, eu dizia, ah, se eu tivesse Natal, né? Coloquei como se fosse uma criança dizendo isso. Ah, se eu tivesse Natal, e Papai Noel soubesse. E na minha pobre casa, um dia, ele viesse. Não precisava presente. Eu só queria te ver. Dar alegria à minha vida, e alegrar meu viver. Quando falo em Peru, esse aí, só sei o nome. Mas, peço sempre a Jesus, para eu não correr de fome. Minha casa não tem porta, também não tem chaminé. Entre por qualquer lugar. Entre por onde quiser. Muitos falam em Natal. Muitos falam em festa, e convidaram o pessoal. Ei! Vem se comigo sozinha. Ah, se eu tivesse Natal. Então, aí eu mostro alguém que gostaria, realmente, de ter um Natal. Como eu disse, as pessoas vivenciam datas, mas nem sempre elas vivenciam o que aquela data representa para muitos. Mas, entendeu, você emociona aí com isso, realmente, quem é que vive mundo, crianças, famílias que não tem uma cena em Natal, né? A gente está vendo isso, que muito, se está falando muito, o líder se conhece, se colocou um talento aí muito bom. Mas, como eu disse, a questão de amor, também tem uma história que eu acho interessante, que diz, triste é, na estrada de quem vive, a procura de uma alma gênia equilibrada. São quilos que transformam os que amam e os não correspondidos tolerados. Então, é também uma poesia que fala aí do peso do amor e muito maior do peso de quem não é correspondido, às vezes, né? Então, como a gente pode ver, a questão da poesia, como eu disse, a gente vive, a gente fala do que vive. Então, as minhas poesias falam disso. Falam de amor, falam de saudade, falam de problema social, falam de seca, falam do Nordeste, falam do que a gente realmente tem. Que vive, que convivem, que convivem. Que convivem, porque a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece, né? Aí, segundo o livro, Os Freitas, que vem contar justamente a história, como você disse, da minha família, da origem dos freitas no seto Pau Branco, o início de tudo ali, além de retratar como se deu, como se construiu, como se estruturou a nossa família, a família Freitas, eu mostro também muito do que nós da região Nordeste, do Rio Grande do Norte, de São Miguel, vivenciamos. Porque é uma história, de certa forma, coletiva, é toda nossa. Quando você faz a aventura do livro, dos freitas, você, se você é daqui, se você conhece, se você é da região, você se identifica, né? Então, é realmente uma história também muito boa, ele teve uma boa aceitação, né? Porque realmente, lançaram no passado, em um ano, há de 500 livros, praticamente, há de mim quase todos, né? Tem alguns exemplares, apenas, graças a Deus. E, como eu gosto da cultura popular, né, eu gosto da poesia, gosto da literatura, gosto da cantoria, né, cantoria de viola, né? Admito demais os poetas e cientistas que fazem aqueles versos belíssimos. Não, ouço a improvisa, não é? É, ouço a improvisa mesmo, né? Então, a literatura de cordeiro cantada também é muito interessante, né? E, de tudo que é da cultura popular, né, eu gosto, né, eu gosto da cultura em si, porque a cultura deve ser a mais respeitada por todos nós, né? Mas, especialmente, como nós somos do povo, nós somos povão, Luísa, eu sou povão, né? Então, como nós somos povão, eu resolvi falar, aqui no, isso é provérbio explicado, da cultura popular, né, dos provérbios, que provérbios todos nós conhecemos. E nós que somos, em isso, provérbios populares, quando você, de grano em grano, a galinha é chupada. O tema aqui, que eu vi, da nossa citação, é o que tem aqui no livro. Onde há fumaça, há fogo, né? Dizem, para explicar, onde há uma conversa, algo logo surgirá. Acreditem, se quiser, eu não vou acreditar. São o que a gente vive no dia a dia. O que tem aqui, tem muito mais de dentro, quando eu falava, fumaça aqui, é um material de alta qualidade mesmo, as lavouras todas, muito bem elaboradas, da professora Selina, muito livre, tá? Muito resistente, livre de alto nível. É, de alto nível, de qualidade, bom. Qualidade, bom, ótimo, uma belíssima qualidade. E a capa também tem alguns, algum do nosso, do nosso, do nosso, do nosso pandiviano, tem mágico de Damião, tem pobre, tem comigo, sapo. É, porque aí é pobre que não anda nem o sapo, né? Então a capa foi feita já baseada nos provérbios. Então foram pedidos. A ilustração é de giliano, né? É a ilustração realmente belíssima também. Esse cara é muito gênio. Ele é, ele realmente, ele é show, né? É um cara de gênio. A ilustração é de giliano, aí tem aí a apresentação, Paulo Teles e Zé Viola também, pessoas de altíssima qualidade, um trabalhista belíssimo, exemplar, né? Tem prefácio e pós-fácio de Edson Gonçalves e Emmanuel Gonçalves, que foram alguns meus, são doutorandos hoje, né? E assim, ele se escreve também bom demais, tem uma frase de Aliano Suácio também, do Nordeste de Narrochado, né? Porque eu tenho em calma, ele tem uma admiração, que ele falava, ele tem um valor maior do mundo, assim, pelo Nordeste, pelas coisas da região, né? Pelo dia dele, pelo dia daqui, e no final ainda tem Francisco Freitas e Pedro Lourenço, que também são poetas, são cantadores, são materna, e deixam um comentário aí, né? Entrou um livro, um livro é uma riqueza, né? Culturalmente falando, é um livro muito bom. Eu já li umas três ou quatro vezes, depois que eles edifiquem, né? Eu não me canso de ler, né? É, eu não me canso de ler, porque realmente, assim, a leitura é agradável, né? É uma leitura boa, uma leitura de fácil acesso, né? Uma linguagem bem... A linguagem está clara também. Bem coloquialmente. Então, todas as pessoas vão ter facilidade de ler. Vocês vão me deixando de ler. O cordel é a cultura na Orestina, é a alma, o corpo e o sertão. Quem não lembra da história do covão, do cavão? João Seneiro e a princesa que vizinha. Parabéns à ideia de Serrinha, criou mais o cordel para o povo dele. Você vai acompanhar. Já está decorado. Já está decorado. Amanhã, o convite é de sábado, né? De primeiro, onde acontece, você até na noite, a escola... A escola que eu trabalho. A escola muito boa, né? Pela qual eu tenho também, a grande cara, ele trabalha em duas escolas, né? A do Pinheiro e a de Ingeriçouro. Então, todas as duas são uma segunda casa. Realmente são pessoas maravilhosas que trabalham de um ponto e na outra. E a gente faz o convite e o convite se estende a todos, né? Então, quem quiser participar da obra hoje, pela homenagem, já tem entrevista na defusora. Eu. Já tem entrevista também, participei do programa aqui, a voz do trabalhador. Participamos, eu e o Ismael, com o Zé Belilson, que estivemos também. A gente está mostrando, está trabalhando. Então, nós que somos da região, temos que valorizar o que é da região. Valorizar o que é nosso. Então, a gente convida a todos que participarem. Quem quiser comprar o livro é apenas 30 reais, vai estar à venda lá em Escócia. Quem não puder ir amanhã, pode comprar também depois, a gente vai continuar vendendo. E vai ter também alguns pontos na cidade, né? É, vamos deixar em alguns pontos da cidade. É bom você já levar o livro embaixo do braço amanhã, para dar o lançamento oficial. Acontece amanhã, lançamento oficial. E lá também você vai ter a escritura, você vai levar, vai gravar e dar a sua dedicatória dela. E no seu livro, você vai ter um livro de alta qualidade, para o reconhecimento da nossa cultura micaelense, que está no auge aí, a nossa cultura. Nós temos vários artistas de várias, diversas áreas, nós temos. E isso, o Bloco São Miguel Alta, dá valor à cultura nordestina. Nós já fizemos várias matérias, o nosso escatador, já fizemos com todo mundo aí. E sempre com esse objetivo, valorizar o que nós temos, que bom que é a cultura e vários artistas que nós temos na nossa região, né, Celana? Com certeza, temos gente boa demais. É o que eu dizia hoje pela manhã, nós temos muitos artistas que estão entrando no climato. E muitos, claro, às vezes falta oportunidade, às vezes falta a autoestima na própria pessoa, né, de se jogar, de se arriscar realmente. Não é porque a gente, às vezes, muitas vezes, se prende muito, né, tem o medo da clica, tem o medo de fazer o mundo dar certo, não fazer sucesso, né. Mas acho que a gente tem que se arriscar, tem que se atrever, né. E atrever nesse sentido, a gente se atreve. Se der certo, ótimo, né, e se não der certo, mas eu vou estar com a consciência que eu tentei, que eu fiz a minha parte e não desisti, meu trabalho. Nunca desisti, porque a gente não desiste, né, nós somos fortes. Como eu dizia, ali quando eu fiz da previsível, cerca de jane, a gente diz, forte, e é, e nós somos fortes, nós estamos cerca de jane, somos fortes. Então, se não der uma vez, dá outra, se não der na outra, dá na terceira, se não der na terceira, dá na quarta, e assim sucessivamente. E vai, então, nós fazemos até dar certo. E a gente realiza o sonho, né. Então, realizar alguns... E já soube seu sonho realizado, né, certo? É, seu sonho realizado, e tem mais outros corpos aí, né, já tem alguma coisa conversada, né. E eu tenho vários cordetes também. Então, cordel, todos os anos eu publico alguns cordeles, né. E a gente... Só que eu faço um negócio pra você, todo mês, porque quando você mandar um materialzinho do cordel, a gente postar no bloco São Miguel em Alta, então, já ficou firmado a partir de dezembro, Celina já vai ter seu cordel do bloco São Miguel em Alta, é, colocando aqui para todos os nossos internautas do bloco, que hoje é uma referência do nosso meio em Alta, na nossa região, e vindo pra esse trabalho que faz, junto aos artistas, é, tudo, as coisas que acontecem na nossa cidade. É, isso é na cidade, é verdade. Então, isso é muito importante. E, Celina, também, pra quem não me conhece, foi minha professora também do ensino médio, é um prazer, né, Celina, estar aqui com você, conversando, entrevistando, e também o nosso caba... o 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 caba da Saber, o caba da Saber, o caba da Saber, o caba da Saber é um aluno do seu também, o Ismael também, que tá aqui, né, os auxiliados também. Eu vi pra minha produção também daqui, a produção chegou pra... a produção chegou pra dar todos os equipamentos. Olha, Celina, muito obrigada por essa... Eu quero te agradecer também, Sr. Paulo. E faça um convite agora aqui aos internautas aí. É, e convidar todos a participarem do evento. Quando é? Amanhã, sábado, dia 1º de dezembro. Nós vamos começar o mês de dezembro já, aí com chave de ouro, né?